Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês 5 dicas maravilhosas para vocês cuidarem do cabelo ressecado de vocês. Como evitar um cabelo ressecado. É isso que eu vou mostrar no vídeo de hoje pra vocês. Então se o seu cabelo está ressecado, se você gosta de vídeos sobre cuidados de cabelo, sobre rotina capilar, sobre cronogramas, não se esqueça, se inscreva aqui no meu canal, deixe o seu like, porque quando você dá o like no vídeo, o YouTube fala hum, gostou, então eu vou recomendar pra mais pessoas, tá bom? E não se esqueça de também ligar o sininho aqui, aqui embaixo, não sei onde ele vai estar, mas liga o sininho, tá bom? Pra receber notificação dos meus vídeos novos que vão sair, tá bom? E é isso gente, vamos pro vídeo. A primeira dica é sobre o pré-shampoo. A gente sabe né, que muitas das cacheadas, na maioria das vezes, não tem tempo pra fazer um pré-shampoo, né? A gente vai naquela correria do dia a dia, ainda mais se trabalhar, se for pra escola. A gente não tem tempo de deixar o pré-shampoo agindo lá por 20, 30 minutos, né? Então a gente só faz a rotina de lavagem rapidamente e deixa o cabelo secar, né? Mas pra você que tem tempo, pra você que quer recuperar o seu cabelo cacheado, de pouquinho a pouquinho, eu recomendo você fazer um pré-shampoo. Por quê? Porque o pré-shampoo, ele ajuda a proteger o seu cabelo dos danos do shampoo. Ele vai ajudar a evitar o ressecamento do shampoo no seu cabelo. Isabelle, qual o produto que eu vou usar pra fazer esse pré-shampoo? Eu separei esse cremezinho aqui da Scala, que as vezes eu uso pra fazer o pré-shampoo, mas eu não vou dizer que eu faço sempre porque eu vou estar mentindo. É uma vez ou outra. E também não é pra cabelo cacheado. Esse daqui é pra cabelo liso. Mas gente, não é liso cabelo de verdade, né? É um creme como todos os outros. Eu já usei até pra finalizar. E ficou muito bonitinho. Mas enfim, né? Use um creme da Scala, ou da Canichon, ou da Nascar. Entendeu? Um creme baratinho que você possa usar antes de você for lavar o seu cabelo. Passa nas pontas do cabelo, entendeu? Se você acha que as suas pontas do cabelo estão muito ralas, passa, entendeu? Deixa um tempinho ali agindo. Tipo, não é nada comprovado cientificamente. Mas se você for usar, você vai ver a diferença, né? Que vai fazer no seu cabelo. Principalmente se for um creme hidratante. E sobre hidratação a gente vai falar já já. Então é isso, gente. Faça um pré-shampoo antes de você lavar o cabelo, porque vai ajudar. Vai fazer uma diferença e vocês vão perceber. A próxima dica pra você combater um cabelo ressecado é você dar o intervalo da lavagem. Tem muitas cacheadas que querem lavar o cabelo todo dia. Principalmente... Ai, meu Deus. Essa vida de blogueira, de influência. A gente tem que ficar lavando o cabelo e cuidando. Tipo, eu já cuido, né? Normalmente, faço tudo. Tem vezes que eu quero deixar o DF ter prolongado, mas eu tenho que fazer conteúdo. Então a gente tem que lavar o cabelo. A gente tem que cuidar dessa benzinha aqui, né? Mas deixa paciência, né? Enfim, gente. Falando sério agora. A gente tem que dar o intervalo da lavagem. Tem gente que quer lavar hoje, depois quer lavar amanhã de novo, entendeu? Pelo menos eu recomendo você deixar um dia o seu cabelo sem lavar, entendeu? Porque, ou seja, a gente tá em um tempo frio e a gente quer com certeza deixar o cabelo preso, né? Que o DF ter dure bastante, uma finalização top, né? Igual eu postei aqui. Não sei se vocês já viram, se você ainda não viu. Vai lá, deixa o like no vídeo, tá bom? Estou muito triste. Deem o intervalo pra vocês lavarem o cabelo de vocês. Porque todo dia não dá, não pode. Principalmente, imagina, vocês irem lá lavar todo dia passando shampoo. Shampoo, shampoo. O shampoo, ele resseca o cabelo, entendeu? Em excesso. Tudo em excesso faz mal. Não dá pra lavar o cabelo todo dia, né? Mesmo que você ache que o seu cabelo tá feio, entendeu? Dá uma segurada aí, amiga. Se tiver calor. Até desculpa, né? Ai, meu Deus, estou sonhando demais. Meu Deus, eu passei na rua um montão de carro lá. Preciso de lavar o cabelo. Se você é dessa desesperada e quer lavar o cabelo, saiu na rua, lavou o cabelo. Eu aconselho a comprar uma peruca, amiga. Porque não dá pra lavar o cabelo todo dia, senão você vai ficar careca. E a peruca vai ser inevitável, entendeu? Vai ter que usar. Próxima dica, que tem super a ver com a dica anterior que eu passei. Não use muito shampoo na lavagem. O shampoo, ele é bom porque ele limpa todas as impurezas do cabelo. Ele limpa o couro cabeludo, ele limpa a raiz, ele limpa até o comprimento. Inclusive, o pessoal, às vezes me dá até hate porque eu falo, ah, passa shampoo no comprimento. Não pode, porque o shampoo ele vai ressecar, vai estragar o cabelo. Se o seu cabelo, ele tiver a tendência ressecada, não passe. Se o seu cabelo estiver muito sujo, cinco dias sem lavar, passe. Sabe por quê? Porque você não passa só creme aqui, entendeu? Na parte de cima do cabelo, você passa no comprimento. Então, quando você lava aqui, essa parte da raiz do couro cabeludo fica limpa. Ok. Agora, essa parte aqui fica com produto acumulado. Fica com óleo acumulado, fica com creme acumulado. Fica com finalizadores acumulados, ativador de cárcio, gelatina e uma infinidade de coisas. E se você não lavar, vai ficar com aspecto pesado. Vai ficar também ressecado. Vai impedir do seu cabelo ele receber outras proteínas e vitaminas que você vai estar passando os cremes, gente. Gente, recomendo uma linha maravilhosa de shampoo e condicionador pra vocês usarem aqui. É super hidratante. Essa linha aqui da Dabelle de coco, que eu usei bastante no meu cabelo e eu achei maravilhosa. Eu só tô com condicionador aqui, por quê? Porque o meu shampoo já acabou de tão bom que ele era, né? Mas essa linha aqui, ela é pra hidratar o cabelo. Cabelos normais a secos. Hidrata até as pontas. Ação emoliente. Contém óleo de coco, leite de coco e água de coco. A gente sabe que óleo de coco, né? Tudo que tem coco no meio é ótimo para fazer hidratação. Então use essa linha aqui. E pode usar à vontade. E outra dica, gente, pra você que tá assistindo até aqui e pegou até aqui. Quando vocês forem comprar produto de cabelo, quando vocês forem comprar shampoo, condicionador pro cabelo de vocês, não se esqueçam. Quando for comprar o shampoo, se ele tiver a textura branquinha, né? Perolada, compre. Mas agora, se ele for transparente, evite. Porque shampoo transparente tende muito a ressecar o cabelo. Porque eles limpam demais, entendeu? Eles são próprios para cabelos que tem mais oleosidade, entendeu? Então usem produtos perolados e branquinhos, tá bom? Quarta dica, hidratar o cabelo semanalmente. A gente sabe, né? Que o nosso cabelo, a gente não pode sempre ficar, né? Todo dia, né? Passando hidratação, né? Reconstrução, porque o cabelo nem absorve isso, né? Gente, o nosso cabelo, ele vai ficando sujo, vai ficando acumulado, né? E o cabelo fica ressecado, né? Querendo ou não, por causa dos ventos e como eu falei, dos agentes químicos e físicos também, né? Da natureza. Então semanalmente a gente precisa ficar hidratando. E um creme maravilhoso que também tem super a ver com o produto que eu acabei de mostrar pra vocês é essa máscara de hidratação da Adabelle. Gente, é a mesma coisa, tá bom? Tem um efeito maravilhoso no cabelo. Eu tenho ela. Já tá no final, acho que nem dá mais pra usar. Vou ter que comprar outro também. Ela é muito boa e o precinho, gente, R$17,99. Dá pra você comprar, entendeu? Cabe no seu bolso. Um quilo. Ela vai durar bastante. Eu tenho ela há uns dois meses, gente. E durou, porque não é sempre que eu vou fazer a hidratação. Eu também tenho o meu cronograma certo. Hidratação, reconstrução, nutrição, humectação. Enfim, né, gente? Dura bastante se você saber usar. Então é isso, gente. Hidratem o cabelo semanalmente, porque isso vai ajudar a tirar o ressecamento do cabelo de vocês. Porque o ressecamento, ele é nada mais nada menos do que perda de líquido no seu cabelo. Então ele vai precisar daquela hidratação. E você precisa repor. E esse creme tem tudo o que você precisa. Agora a quinta e a última dica, gente, é usar óleos finalizadores. Isso, gente. Usem óleos antes de finalizar, depois de finalizar, tá bom? Porque o cabelo, ele fica ressecado, fica com o frizz. E a gente quer, né, deixar o cabelo bem baixinho e ele fica assim, ó, né, pro alto. Então os óleos ajudam bastante nisso. Usem, passem no cabelo antes de passar o creme de finalizar. Passem óleo de coco, né, antes de finalizar. Pode funcionar pra você? Pode funcionar. Se não, mas pra mim não funciona. Então vai de cabelo pra cabelo. Eu prefiro não usar o óleo de coco, porque eu acho que fica muito encebado. Mas eu uso de silicone. Eu não tenho nenhum pra mostrar pra vocês agora, porque meus olhos já acabaram. Pra vocês terem noção do quanto eu uso óleo no cabelo. Eu preciso comprar, gente, finalizei o cabelo e eu não passei óleo, né? Mas tudo bem. É isso, gente. Usem óleos finalizadores no cabelo de vocês antes e depois. Porque vai ajudar a tirar esse ressecamento frizz, caso você não goste, entendeu? Mas não é pra passar o tempo todo. Passei, passei, depois passei de novo não. Passo uma vez só e acabou. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado das diquinhas, tá bom? Não se esqueçam de deixar o like e de se inscrever no canal. Um beijão pra todos vocês. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.